A abertura da primeira semana cultural maestrina Estela Neves Valle, realizada pelo Memorial Dom Lucas, teve início com uma missa solene em intenção à alma da homenageada, que completaria 85 anos. Nós estamos hoje celebrando aqui na Basílica de Nossa Senhora do Pilar, Basílica, Catedral e Paróquia, a missa por alma de Estela Neves Valle, que se fosse viva faria aniversário natalício hoje. E no próximo domingo, às 9h15, na Igreja de São Francisco, haverá outra missa com a presença e participação da Orquestra Ribeiro Bastos, mas lá terminando e fechando essa primeira semana cultural, maestrina Estela Neves Valle. Dona Estela, como era respeitosamente conhecida, faleceu em 2013. Há mais de meio século, foi uma das principais responsáveis pela perpetuação da tradição musical barroca na cidade, regendo a bicentenária Orquestra Ribeiro Bastos. A maestrina Estela Neves fazia parte de uma família muito importante em São João del Rei, que é a família Neves, Tancredo Neves, Dom Lucas Moreira Neves, que foi cardeal, o José Maria Neves, também, que foi musicólogo, e uma pessoa muito dedicada à música aqui na cidade de São João del Rei. E, durante muito tempo, foi a maestrina da Orquestra Ribeiro Bastos. A Semana Cultural tem como objetivo, além de guardar a memória da maestrina, fomentar a cultura local. Estas duas semanas culturais, não só a de hoje, mas também a de Dom Lucas, que é no mês de setembro, nós fizemos justamente para isso, para divulgar o movimento cultural e artístico da cidade. É um bom momento para encontro dos intelectuais, é um bom momento para lazer também, é um bom momento para intercâmbio cultural, porque nós fazemos sempre uma programação bem variada. A missa integrou apenas o início da programação, que segue até o dia 22 deste mês, e pode ser conferida através do site www.memorialdomlucas.org.br. E, comику, pode ser conferido, com os ebra feis, e pode ser conferido por aíragursos. Obrigado.